Bola, 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 até amanhã, vai ser lindo amanhã no campo grande, tira o pé, tira o pé. A gente quer o pé, passa para cá, passa para cá o quente, essa energia soa, pra quem quer, vim pra ser amor do homem, e a melhor pra quem, pra todo mundo, é, que é de roda, de roda, eu jogo lá com nós, resolvendo nações, O dia a vencer com os corações Com os caravais, você também Vai subir, subir, subir O dia a vencer O dia a vencer com os corações Obrigado, queridos Até amanhã Pura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL